Bom dia! Acabei de acordar e dei conta que estamos há 40 dias em casa. Que loucura! Nunca pensei em aguentar tanto tempo em casa. E uma pergunta que eu tenho recebido muito é com o que é que eu ocupo o meu tempo. Eu não faço todos os dias a mesma coisa, claro. Uma coisa que eu acho que nos ajuda muito e que me tem ajudado muito a mim é manter rotinas. Eu tento sempre, pelo menos de manhã, manter a mesma rotina. Acordo, faço exercício, faço um pequeno almoço, vou tomar banho, bebo um café, começo a trabalhar. E acho que mantermos as boas rotinas, mantermos uma rotina ajuda-nos também a não dar endogos. Hoje decidi mostrar-vos um bocadinho do que é que é o meu dia. Um dia para mim dentro de casa. O que é que eu faço. E vou começar por fazer o meu exercício, o matinal. A ver se põe-me já o meu corpo a mexer. A ver se põe-me já o meu corpo a mexer. E portanto, eu achava que ia estar as desfez e às vezes esses acidentes de casa. E acabei de perceber que está este sol dentro. Tchau, tchau Vou agora fazer o meu pequeno almoço Quem me conhece já sabe o que é que eu vou fazer Açaí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Voltei Entretanto, estive a pintar Só que tive de parar de gravar porque não vos queres tragar a surpresa Vou-vos mostrar num próximo vídeo Esta parte do meu vídeo É a merceria com a Bershka Eu fiz o meu top 10 de escolhas da Bershka Foi difícil Eu tinha umas 50 peças no carrinho Pronto, vou-vos mostrar um bocadinho o que eu vou escolher Estas calças Super largas E com bolsos Eu amo bolsos Adoro Um top super simples Mas que me vai dar o meu sujeito Branco Este aqui Achei mesmo giro É mesmo um top de verão E acho que dá um bocadinho para tudo Dá para ir para a praia Dá para ser mais arranjadinho Dá para... Isto aqui vocês conseguem ajustar e fazer mais curtinho É um bocadinho mais comprido Adoro Para ir assim para um país tropical Porque eu não sei se vai acontecer isto, não é? Um casaco Ok, não sei se posso chamar isto de um casaco Não é muito quentinho Mas é um casaco Aposto eu Não, 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 não Umas calças de ganha Eu tenho um problema com calças de ganha Não sei se vos acontece a vocês também Mas eu compro umas calças de ganha Adoro E passado uma semana Já não consigo vestir Parece quando ficam bem Mas estas aqui acho que vou durar Muitos giros Como não podia deixar de ser Um fato de treino Eu amo um fato de treino Mostra Outfit todo santo dia Dentro de casa, claro Mesmo giro Azul Como eu gosto Não sei se dá para reparar Que eu gosto muito da azul daqui atrás E é de veludo Não sei se vocês conseguem ver Mas parece mesmo confortável E agora aconteceu uma coisa Eu achei que isto era da mesma cor das calças E comprei para fazer tipo conjunto Porque é de veludo também É mesmo giro Acontece que não é da mesma cor Acontece que não é da mesma cor Mas eu vou usar a mesma Webconjuntos E acho mesmo querido Dá para usar também com outras coisas, claro Quem me conhece já sabe que eu ia escolher isto Sweatshirt Oversize Com o meu gosto Tie-dye Que é o que está na moda E azul 100% da minha carne E agora umas coisinhas mais arranjadas Um bocadinho Escolhi esta aqui Porque acho que dá para a noite e para o dia também É simples, é justa É quentinha mas também dá para o verão Acho que acaba às noites de verão E é tie-dye Eu tenho uma tendência gigante Para comprar fatos estranhos em sweatshirts E portanto nunca compro coisas mais arranjadinhas E se sempre que tenho um jantar Ou que tenho uma saída à noite qualquer coisa Não arranjo nada para vestir E portanto decidi escolher um top assimetrico Top não Um body Vamos lá ver se isto me fica bem Mas acho mesmo giro Bem Vou agora experimentar tudo num instante Fiquem aí para ver O que é isso? 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 O que é isso?